Porque o motorista, ele foi dar ré após uma briga de trânsito e acabou atropelando o motociclista. Olha a imagem aí, olha a imagem aí, a moto, o carro segue e em seguida o cara de forma brutal vai lá dar ré e simplesmente o corpo do motociclista só pula, né? Só pula por cima do carro. Ô Dilon, o cara foi preso, foi identificado, traz a informação. É, o Dilon, isso aí aconteceu numa importante avenida aqui no bairro Maracanã. O estádio jornalista Mário Filho é o Maracanã, conhecido em todo o mundo, né? Você também deve conhecer muito bem. E essa avenida passa bem em frente ao estádio. Aconteceu isso ontem à noite. Foi o quê? Uma discussão de trânsito entre o motociclista e esse homem desse carro preto. Aí o motociclista resolveu parar a moto e desceu e foi em direção ao motorista. Quando ele percebeu que o motociclista ia em direção a ele, ele imediatamente deu uma ré com tudo em cima do motociclista, jogando ele pro alto e saiu em disparada. Não sei se ele ficou com medo, se ele agrediu, só sei que foi falta de inteligência e moral. Mais uma vez, briga no trânsito que serve como alerta pra quem está nos vendo. Não discuta no trânsito. Você não sabe quem é a outra pessoa que está no carro. Você não sabe qual é o tipo de atitude que essa pessoa vai ter, se ela está armada. O próprio carro da pessoa aí, nesse caso, se transformou numa arma, Helder. E aí, o que mais chamou atenção também é que ninguém foi socorrer ali o motociclista. O motociclista, por sua vez também, não deu queixa. E até o momento do fechamento dessa matéria, nem a polícia, nem bombeiros se informaram que nenhuma queixa foi dada. E é ou não é um mundo cão, Helder. A impressão que der é que as pessoas estão se acostumando, né, Odilon? As pessoas estão se acostumando a ver o crime lá na frente. Tá vendo ali uma pessoa assassinando a outra, jogando carro de propósito, acidente ali. Não, deixa eu ver aqui. Não, no máximo, deixa eu puxar o celular. Só vou gravar aqui. Às vezes nem quer ligar pra polícia, nem presta socorro. É difícil, é difícil. Agora, Odilon. Infelizmente. Odilon. Sim, Helder. Recebemos aqui umas fotos aqui. Você tava fazendo um prato típico. Disseram que você demorou quase um dia todo pra fazer esse prato. Que prato era esse? Não. Ah, Odilon. Isso aí é o pessoal que deve tá aprontando comigo aí, mandando essas fotos à família lá. E os amigos que estiveram lá nesse encontro que eu fiz lá em São Paulo, que eu sou paulista, mas moro no Rio há 25 anos. E eu sou descendente de italiano, né? E a gente gosta muito dessas comidas italianas. E aí foi feito lá. Eu fiz uma... Inventei um prato, uma polenta com dobradinha lá e demorou um pouco pra fazer, mas ficou boa, viu? Todo mundo lambeu os peixos lá e comeram bem. Mas a sujeira eu deixei pra eles limparem. Porque eu faço aquela sujeira na cozinha. E o que é que leva a polenta? Olha lá, a mamãe tá na polentinha na boca lá. É brincadeira isso. Olha a mamãe dando a polenta na boca, Odilon, rapaz. O que é que leva a polenta, Odilon? Olha, a polenta é muito fubá, creme de leite, um tempero caseiro especial. E o segredo tá na forma que você mexe a polenta na panela. Não pode ter pressa. Tem que ser devagar. Quem tem pressa come cru e quente. E o que é que é melhor? Quem não tem pressa se delicia. É. Depois vai um bucho, calabresa, né? Aquela dobradinha gostosa e fica muito bom. E o molho feito com tomate especial, tá? Um tomate especial. E é melhor a frita ou a cozida? Não, não. Essa daí ela é feita mesmo na panela cozida. Depois ela esfria, ela fica bem ao ponto. É, você corta ela fatiadinha assim, coloca o molho por cima, um queijo ralado. Olha, já tô com a boca cheia d'água aqui. Olha, quando eu for aí no Rio de Janeiro, você vai preparar essa polenta aí pra nós, né? Tá feito compromisso aqui. Vamos cobrar. Vamos cobrar. Um abraço pra você. A sua vai ser com molho de camarão. Olha aí. Gostei, gostei. Já sou fã de camarão, gosto. Ainda bem que eu não tenho esse negócio de alergia. Valeu, valeu, Odilon. Um abraço pra você. 5 horas e 22 minutinhos. Você acompanhando aqui o nosso Brasil 40 graus. Deixa eu dar uma olhada.